Deixa eu falar com você algo importante da Palavra de Deus, que é para te ajudar. O ano está terminando, breve, né? Já vamos receber um ano novo. Então eu quero que você tenha um ano muito feliz, este ainda e o ano que vem também. A Bíblia fala assim, tens visto um homem que é sábio a seus próprios olhos? Tem gente que é assim, não sei de tudo, não preciso nada de ninguém, eu estou muito bem assim. Maior esperança no tolo do que nele, porque o tolo, a tolice vai embora e ele então abre os olhos e vai buscar Deus. Esse não, nem de Deus ele precisa, não estou satisfeito com tudo que eu tenho, não preciso de nada, faz isso não. Busque o Senhor enquanto você pode achá-lo. Veja a provérbio 16, 12, tens visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança no tolo do que nele. Agora veja essa pessoa que foi abençoada. Eu sentia muita dor no ombro. No ombro. Ah, nos dois ombros. Qual a sua idade? É 78. 78. O senhor levantava o ombro até onde, o braço? Eu levantava com dificuldade. Com dificuldade. Aí agora, agora. Agora. Levanta rápido, levanta os dois. Vai aí pessoal. Glória a Deus, que coisa bonita. Vou orar com você agora, Pai. Que essa pessoa volte correndo para os teus braços, porque esse ano que está terminando, Deus vai ficar com os males dele. E nós queremos vitória no próximo ano. Oramos em nome de Jesus. Seja curado, seja abençoado em nome do Senhor. Amém. 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 Amém.